Música Ao longo das últimas décadas, as plantações de coco espalhadas um pouco por todo o país, com maior incidência na Zona Sul, não foram exploradas economicamente. A atividade recoletora era a única que assumia alguma importância. Grande parte dos cocos não eram colhidos, pelo que a perpetuação do coqueiral estava assegurada pela facilidade com que os cocos caíam no terreno e germinavam. O aparecimento de empresas que produzem óleo de coco e outros derivados fez com que a procura de cocos de qualidade e uniforme fosse cada vez maior. Este facto impede a regeneração natural do coco, que outra hora era o mais normal. Assim, a procura de cocos de qualidade faz com que a produção de mudas de coqueiros seja um negócio cada vez mais rentável em São Tomé. A criação de um viveiro tem como propósito iniciar o processo de criação ou renovação do coqueiral. Permite às sementes uma germinação em local seguro e controlado, com condições adequadas ao seu perfeito desenvolvimento inicial. E permite ao agricultor facilidade no controle de pragas e doenças. A seleção de sementes que vão ser colocadas para germinar é uma etapa fundamental. Estes cocos devem ser provenientes de plantações com mais de 50 anos, coqueiros de porte retos e sem qualquer tipo de pragas e doenças. Os cocos devem ser preferencialmente grandes, lisos e sem fissuras. O espaço para ser devidamente como a gente precisa deve estar próximo de um rio, um riacho ou um lago qualquer e tem que ser um terreno mais ou menos plano. O viveiro não pode estar próximo de um campo de horticultura que venha aí outros produtos químicos e mais. Limpamos o sítio e depois começamos a preparar os canteiros. Primeiramente, temos que medir 1,20m de largura, 10m de comprimento. Se for muito longo, dificulta, é mais cansativo. E então, se for 10m, facilmente conseguimos controlar doença ou pragas. O terreno já está bem preparado, com estrume e arreia. E agora, a última parte é a semente. É isto que eu estou a fazer agora. E assim, após seleção, já podemos lançar o viveiro. As sementes têm que ficar 15 a 20 dias ar livre antes de ser cílias. O entalho é feito através do machim. Coloca-se umas, pega-se o machim e corta-se a parte mais salentada das sementes. E é essa parte que acumula água. E isto é recomendado pelas zonas mais secas. Na zona chuvosa, não se precisa fazer. Mas temos que ter muito cuidado para não afetar os embriões. Se fizer o entalho na zona chuvosa, muitas vezes a semente pode apanhar o fungo e apodrecer em água a mais. Normalmente, nós fazemos o canteiro 1,20m por 10. E as sementes são colocadas a 20cm cada semente. Facilita o manuseamento do material ao qual nós vamos fazer o arranqueio das sementes após os 5 meses. Os frutos são cobertos de terra até 2 terços do seu volume. Não se pode colocar a semente toda. Deixa-se uma parte. Se estivermos em zona que chova com frequência, os cocos não devem ficar tão enterrados. Após a sementeira, normalmente colocamos uma placa de identificação em cada canteiro para saber a data de lançamento e a data de germinação das sementes. Para nós termos tudo organizado. Esta zona é chuvosa, mas nesta época do ano, nós colocávamos a rede para ajudar-nos com a humilhado no solo. Embora sendo o custo maior, nós aconselhamos e recomendamos a agudorce, se não tiver a rede, para colocar as andalas de palmeiras ou de coqueiro. Para diminuir a evaporação, nós normalmente chegamos ali e medimos com a temperatura se realmente existe a humilhado no solo. Porque muitas vezes o solo pode estar assim, está seco em cima e tem a humilhado no solo. Então nós fazemos a rega com o regador. A manutenção do viveiro e os amantes culturais, que incluem a amonda, o tratamento fitocentário e outras coisas, nós fazemos 15 em 15 dias e com muita atenção. E as plantas, normalmente, que estão infestadas por pragas ou doenças, nós retiramos e queimamos-las. Nós somos deparados aí com algumas pragas e doenças, sobretudo o inseto, a coxonilha, alguns coliópteros que comem as folhas do coqueiro e algumas plantas que o fungo ataca. E, basicamente, nós fazemos o tratamento neste viveiro com o nime. Para doenças de origens fúngicas, normalmente, nós usamos a calda bordalesa ou o sulfato de cobre, que são produtos amigos do ambiente. É por isso que elas encontram-se nessas condições boas e saudáveis. No que toca às pragas, nós temos também um ácaro que afeta quase todos os coqueirais em São Tomé e Príncipe, que é um ácaro do grupo dos erofídeos. Este ácaro impede que nós tenhamos sementes totalmente lisas, como desejaríamos. A germinação demora quatro meses, mas cinco meses, as que não germinaram, temos que retirar. E as que já estão prontas, quatro meses já estão prontas para ir para o lugar definitivo. A germinação das sementes, neste viver em particular, que nós temos vindo a observar, é que ronda entre os 75% a 80%, sendo que a precocidade de germinação determina também, depois, a facilidade ou a rapidez com que as plantas vão produzir fruto passado cinco, seis anos. A técnica de produção de plantas no canteiro é uma técnica muito mais aconselhável e recomendada para os agricultores, porque esta técnica, para além de facilitar o arranquio para levar para o local definitivo, esta técnica tem menos custo para o agricultor após o termo do projeto. E ambientalmente ajuda-nos, porque sabemos que o saco de polietileno, que é o saco plástico, é material feito com resíduos de petróleo. Isso ambientalmente não entra na agricultura biológica. O projeto de apoio às fileiras agrícolas é um projeto que se foca essencialmente nas principais culturas de exportação em São Tomé e Príncipe, cacau, café, pimenta e coco. E, dentro da fileira de coco, o projeto visa a organização da cadeia, entre os principais eixos, a produção de mudas, a organização das associações e o apoio na comercialização dos cocos. Este viveiro visa fornecer plantas de coco às associações, para que estas, por sua vez, as distribuam aos seus membros, renovando assim o coqueiral da Zona Sul de São Tomé. E, dentro da fileira de coco à Zona Sul de São Tomé, o projeto de apoio à Zona Sul de São Tomé, a baseira da Zona Sul de São Tomé. O que é isso?